Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto No programa de hoje eu trouxe de volta a Superman Aqui com as edições 13, 14, 15 e 16 São as últimas mensais que saíram do Superman, do personagem aqui no Brasil Que tem tanto as histórias da Action Comics Quanto as histórias da Son of Kal-El Que é o Superman E a Legião de Super-Heroes São três histórias em níveis bastante diferentes A começar, vamos começar como uma escada De degrau em degrau Na fase, na parte mais baixa e mais básica De toda a gente tem Legião de Super-Heroes Com o Brian Michael Gaines Um autor que eu já gostei dele Ele tem fases muito boas com vários personagens Mas na DC, no final da era Marvel dele E nessa fase da DC foi bem sofrível Aqui ele está com uma certa liberdade Para trabalhar com a Legião de Super-Heroes O primeiro arco se chama Saga do Lanterna Dourado E a história basicamente vai ser sobre um evento cronológico Uma grande massa negra que está aparecendo E a grande escuridão que eles estão chamando Ela de repente aparece e leva pessoas para outros momentos cronológicos Isso muito focado na Legião de Super-Heroes E depois focado na Liga da Justiça Eles, ao longo das histórias, eles vão sendo levados Espalhados, na verdade Em tempos diferentes Tem aqui, começa, né Entre o século O século da Liga da Legião, né O século XXI e o século XXI Mas vai também aparecer o Camandia Vai aparecer o Batman do Futuro Mas é meio que... Não sei, parece que não tem muita história acontecendo A gente tem vários personagens falando Fazendo as suas frases de impacto Demonstrando Ah, o Batman não gosta de ficar afastado de Gotham City A gente sabe disso O Adão Negro Ele é muito egocêntrico nessa versão Ele é quase um namor Nessa versão Mas sem grande... Não sei como que eu posso dizer Parece que não tem muita personalidade Ele só é um valentão que gosta de falar alto E aí tem os personagens que estão aparecendo Só como o mais base Básico dos arquétipos deles E eles estão sendo jogados de um lado pro outro Até que o Batman, obviamente Que vai... É o que mais se aproxima De uma resolução de entender O que que tá acontecendo Junto com a Legião da Justiça A Legião dos Super-Heróis Que também é só pra fazer número Parece que mesmo o Brainiac Que é o cara mais inteligente de todos Ele não tem grande poder Perante o Batman Então não sei É aquela coisa É o Bendis Brincando com vários personagens Como se ele estivesse brincando com bonequinhos Sem muito roteiro Então, fiapo de roteiro E agora, né Essa é a saga do Lanterna Dourado A gente teve a apresentação dele Foi uma apresentação bem... Qualquer coisa Há mil anos não existe Lanternas Verdes E agora os novos Guardiões Resolveram pegar o Lanterna Dourado Criar um novo Lanterna Que é esse Lanterna Dourado E é isso que a gente sabe Ao longo de quatro edições Tecnicamente, na próxima Ainda não fechou esse arco Ele vai ser A Legião e a Liga Confrontam a Lanterna Dourado Por que? Não sei Mas enfim É isso que o Bendis está preparando É bem decepcionante as histórias do Bendis Bem, no segundo degrau Que apresenta uma história legal Mas ela fica sempre A sombra É o Son of Kal-El É a história do John É do Tom Taylor Que se ele não tivesse Se não tivesse existindo Se não tivesse sendo publicado A Action Comics A história do John Assumindo o manto de Superman E tentando Tentando ser o melhor Superman Que ele pode ser Mesmo com as suas diferenças Com o seu pai O namoro dele Com esse carinha aqui Que eu acabei esquecendo o nome Que tem alguns poderes Existe um desenvolvimento Que esse garoto Ele foge de um planeta Ele foge de um país Que é o país de Gamorra Esse país fictício Ele tem um presidente Que está fazendo Experiências genéticas Com os seus Os seus Conterrâneos E aí essas experiências genéticas Também experiências de controle de corpo Para criar um exército E dominar o mundo Basicamente é isso Um plot bem Bem basicão Mas existe por trás Todo um desenvolvimento De política Política internacional Questões Onde Superman Não pode se envolver Senão ele vai ser tratado Como um cara Que está Como se os Estados Unidos Estivessem invadindo Outro país Ou mesmo que não seja É um alienígena Invadindo E tem a xenofobia Do plot básico Que é essa tentativa De dominação do mundo Tem uma conexão Com o Lex Luthor A gente tem um desenvolvimento Bem legal Tanto da questão Da sexualidade Do próprio John Que isso vai ser impactado A questão da identidade A forma que a identidade Está sendo revelada E as consequências Do próprio Clark Que revelou Sua identidade secreta Para o resto do mundo Tudo isso está sendo Trabalhado Com um John Que ele tem uma Ele é um Superman próprio Ele não é o Clark E isso é bem demarcado Não estamos só fazendo Tom Taylor Não estamos simplesmente Só fazendo uma história Do Superman Com outro nome Com o John Não É uma história De um novo personagem E essa demarcação Desse novo personagem Eu acho que está bem legal É uma história mais simples Sim Em comparação com o Action Comics Tanto questão de roteiro Quanto questão de construção Desenhos mesmo Mas é uma história Bem legal Eu acho que funciona E ela é divertida Mas o John Ele sempre se sente A sombra do pai dele Ele sabe que o pai dele Vai voltar Ele acredita Ele quer acreditar Que o pai dele vai voltar Desse planeta Do Mongo O planeta bélico Que o Superman foi Mas ele não tem notícia E tal Ele sofre com isso Mas enfim Existe essa sombra E essa sombra Acaba também Impactando Não só a parte Da história Quanto a parte Editorial Porque Superman Son of Kal-El Acaba ficando a sombra Da história principal Que é Action Comics Aqui a gente tem Tanto desenho Quanto roteiro O roteiro do Philip Kennedy Johnson Os desenhos São vários Mas principalmente Ricardo Federici Com o Will Conrad E o Lilo Reed Fazendo os As cores Olha só Essa arte Esse detalhamento Da arte Com várias Rachuras Mas que dá Um certo ar Meio Nostálgico Meio anos 30 Sabe Fazendo uma recuperação Ou fazendo Uma conexão Com alguns Clássicos Da literatura Como o John John Carter A princesa de Marte Aqui existiu Várias comparações Do Superman Sendo jogado Num planeta Onde ele vai Virar um gladiador Com o planeta Hulk Mas são Conexões muito vazias Na verdade Porque o planeta Hulk Ele tem todo um desenvolvimento A partir da personalidade Do Hulk E o Esse planeta Mongo Tem todo o desenvolvimento Desse Superman Gladiador A partir Das características Da personalidade Do Superman E funciona Muito bem E tem esse Distanciamento Muito grande Nessa última parte Nesse último arco Que é o arco Revolução no mundo bélico O Clark Ele já está Como um Ele é o líder Da revolução Ele está tentando Resgatar Alguns Alguns dos seus Parceiros Do Autority Que estão espalhados Alguns dominados Pelo Mongo Outros estão se escondendo E outros já estão Junto com Junto com o Clark E aí eles traçam Planos Para tentar Reverter A situação E tirar O Mongo Do poder Bem É bem interessante O roteiro Ele acaba se dividindo Em três Em quatro Na verdade Em quatro linhas Quatro Possibilidades Quatro missões Onde personagens Específicos Precisam desempenhar Para que tudo dê certo Uma delas Inclusive Se passa na Terra Principalmente Nas histórias Backup Com o Aço E aí a gente tem Aqui o Aço E outros E a Supergirl Aparece Tem um retorno De um vilão Que é o Conduit Que foi um dos primeiros vilões Que eu li dos quadrinhos Porque ele foi criado justamente No retorno Do Superman Logo depois que ele retorna Lá em Noventa Aqui no Brasil Era Noventa e quatro Noventa e cinco Então Existe essa Não Ele volta Acho que o Conduit Aparece depois do Zero Hora Enfim Mas são esses primeiros anos Que eu estava lendo São Os vilões Do Superman Dos anos noventa Que tem conexão Com a história Do Clark E tal Olha só O Conduit Ele é um cara Desmóvel Com poderes De Kriptonita Basicamente isso E tem esses tentáculos Muito fruto dos anos noventa Mas eu sempre gostei dele Talvez por ser um dos primeiros vilões Que eu tenha conhecido Mas enfim E a história vai se desenvolver Nessa Nessa revolta E o principal De tudo É que A história Do Philip Kennedy Johnson Traz um Superman Numa situação impossível Praticamente sem poderes Mas sendo A essência Do que é o Superman A pessoa mais Humana Do que qualquer outro humano A questão da humanidade A questão Dessa Dele Ter a A ideia De não matar De forma nenhuma Isso Transparece Isso Acaba Vazando Para todos os Ele Ele se torna um símbolo Para todos aqueles Que ele está liderando Mesmo o Authority Que são Grupos super violentos Mesmo Esses Revoltosos Que foram Explorados Ao longo de muito E muito tempo Mas eles Evitam De matar Os seus inimigos Simplesmente Porque o Superman Que o Clark Kent Superman Não tem nem Clark Kent Nessa história Ele está A frente De tudo Aqui tem uma Das capas Muito bonitas Nessa contra capa Aqui da Versão nacional Mas é uma das capas Da revista Bem A história termina Com O A batalha final Tem toda uma revolta É uma história Bastante Épica Tanto no sentido Das lutas Quanto nas Discussões Filosóficas E psicológicas Do personagem Qual que é o papel Do personagem E obviamente Vou mostrar a página No final Mas isso é óbvio Superman ia voltar E termina com essa Essa imagem Bastante icônica dele Reencontrando a Lois Lane E essa última edição Essa edição número 16 Na verdade Ela funciona Quase como um prólogo Das próximas Das próximas histórias O Philip Kennedy Johnson Continua Na A frente do personagem A gente termina Essa fase Do Superman No mundo bélico E dá continuidade Ao Superman Na Terra Agora Com questões Como xenofobia Que ele vai enfrentar Ele vai se pôr Como um grande líder Para proteger Os As pessoas Do mundo bélico O mundo bélico Que está estacionado Do lado da Terra Perante A própria A ONU Por exemplo Que está com medo Desse monte de gente Super poderosa Do lado da Terra E o Superman É o responsável Por trazer Essas pessoas Então ele tem Todo um discurso Contra a xenofobia Bem interessante Nessa Nessa história Que vai dar Desenvolvimento Justamente Para o novo Para o novo arco Que vai envolver O Metálogo Vai envolver O Lex Luthor Vai envolver Questões de preconceito E tal A edição número 16 Também É uma transição Da Sun of Kal-El Que é o John Tentando resolver Na verdade Ele Ele está tentando Sentir Como que ele Está sozinho Ele não está mais Com Ele sente falta Do pai dele E tal E termina Numa cena muito parecida Mas agora ele abraçando Com o pai Dando esse novo direcionamento O que a gente vai ter Daqui pra frente Já que o Superman Está de volta E agora a gente tem Dois Supermans O pai E o filho Bem enfim Essas duas Histórias Elas valem Bastante a pena Eu acho Que essa Superman É uma das Se não for a melhor É uma das melhores Séries mensais Que está sendo publicada No Brasil atualmente Pena que tem Legião dos Super-Heróis Na verdade Legião dos Super-Heróis Acaba sendo Um apêndice Dessa revista Talvez Cronologicamente Tenha alguma importância Mas é bem decepcionante O texto do Do Brian Michael Bentes Que o Philip Kennedy Johnson E o Tom Taylor Felizmente estão Trazendo histórias Muito legais Enfim Isso foi Superman Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu Do pressupo Me sigam no Instagram Arroba pressupá Onde falo sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal Superman Vocês conseguem encontrar Pela Amazon Assim como qualquer revista Da editora Panini Quero saber de vocês Se vocês gostam ou não Se estão acompanhando Ou não Esse personagem A gente conversa Nos comentários Terminar com essa imagem Que eu acho que é a imagem Mais bonita De toda a série E também tem O Fortaleza Quântica Procura no Spotify Um por aí De qualquer outro agregador De áudio A gente conversa Durante os comentários Mas até o próximo episódio Então E bons quadrinhos